A nossa próxima palestrante, o convido agora para vir à frente, a Danúzia Arantes. Por favor, tenha vontade, Danúzia. Bom dia a todos, senhoras e senhores. Muito obrigada pela oportunidade de vir aqui falar com vocês. Obrigada, Carlos, presidente da ABDT, pela confiança, por convite, para que eu pudesse falar com vocês sobre políticas públicas. Inicialmente, eu quero me apresentar de forma objetiva. O meu nome é Danúzia Arantes. Eu entrei para esse setor de energias renováveis há cinco anos e pouco, quase seis. Inicialmente, estudando, enquanto professora educadora, estudando a questão da sustentabilidade e preparando um pré-projeto, um doutorado. E, a partir disso, eu consegui fazer um recorte, o que se tornou, então, um estudo de casa na minha tese sobre políticas públicas de transformação social, no caso do programa Goiás Solar. Eu não sei se tem alguém aqui nessa sala que já ouviu falar. Eu sou de Goiás, sou goiana, vivo em Goiânia. E, do lado do nosso estado, foi autorizado o programa Goiás Solar, que foi uma concepção, uma realização e uma metodologia por mim conduzida e validada por uma tese de doutorado. Eu acho importante ressaltar esse aspecto, mas no sentido de localizar a minha fala, para dizer que eu não estou aqui para falar de políticas públicas de transformação social e apresentar para vocês essa política, a partir do projeto Goiás, por uma invenção ou reinvenção da da Museu Carlos, né, presidente da VGD. Mas pela experiência que já tenho na minha trajetória de vida profissional e acadêmica, no sentido de planejamento, implantação, acompanhamento e validação de dados de um programa de políticas públicas de estado que nós implantamos no estado de Goiás e que acabou se tornando uma certa referência para outros estados que fazem a gente uma oportunidade de dialogar. Então, o projeto MODE, ele é fruto dessa refeição de uma política pública de transformação social que tem como objetivo tratar a questão da expansão de energia renovável distribuída na Amazônia. Esse projeto, ele nasce em um contexto de compreensão daquilo que muitos que vocês já sabem e são grandes os idealizadores e limitam a pauta que é a questão do reforço, né, da necessidade de pensarmos a evolução de uma matriz energética limpa. E essa matriz energética sustentável, ela fortalece esse relacionamento e esses compromissos com a política pública de transformação social. E também nós temos a experiência de países que se desenvolveram com as fontes renováveis como referência, Estados Unidos, Alemanha, Japão e China, que conseguiram a partir de seus sistemas nacionales de inovação e suas políticas públicas de forma conjunta e coerente, trabalhar essa questão da realidade econômica, política social e ambiental de forma coordenada, agregando muito valor para políticas públicas de transformação social. Inclusive, Carlos, antes de ser eu, tivemos a oportunidade, né, muito recentemente, de ver movimentos dessa natureza na Alemanha. E também é possível destacar nesse contexto que o Brasil possui experiências políticas e financeiras de incentivo das fontes. Então, a gente não cabe aqui, nessa rápida fala, entrar na questão da VIVS, da Lugaram, da Resolução Normativa 482, mas eu tenho aqui, então, pedi licença à fala que me antecedeu, o Carlos Carmel, para dizer que no contexto desse projeto, nós também defendemos e argumentamos, do ponto de vista conceitual e tecnológico, a importância de compreender a geração de vida como uma ação de política pública de transformação social. Nessa revisão da 482, onde nós temos que exercitar o conceito do ganha-ganha ou do verde-ganha, né, vamos ver como é que vai ficar lá o jogo, mas nós não podemos destacar, nós não podemos deixar de destacar que o principal perdedor são as nossas. Nós somos pessoas físicas, somos todos nós, cidadãos comuns, sobretudo as comunidades de baixa renda, as comunidades isoladas, aquelas que sequer sabem da Resolução 482. A sociedade que deveria, desde 2012, ser beneficiada da Resolução 482, muitos não sabem da existência da 482 e vai ser tirado do cidadão o direito de exercitar a fonte mais democrática de geração de energia que nós temos no país e no mundo. Então, isso nos sensibiliza a fomentar projetos dessa natureza, isso nos mobiliza a entender que cabe a nós, nesse papel de estudiosos, pesquisadores e executores de políticas públicas para transformação social, assumirmos o compromisso e a vanguarda com projetos que envolvam a geração de energias limpas, de fontes renováveis, trazendo benefícios para a sociedade de modo geral. E falando da importância da solar, nesse contexto, a gente destaca o que também vocês já sabem, que sendo uma das fontes mais democráticas do mundo, também é uma geração de energia que permite o acesso àqueles que, em pleno século XXI, tiveram contato com a energia ou o benefício que uma energia elétrica pode trazer para os cidadãos, que seja um simples banho, né? Ou como eu tive a oportunidade de ouvir o testemunhal de uma esposa dizendo que estava muito feliz porque chegou a energia solar no campo, a irrigação. E o repórter perguntou para ela, qual é a sua maior lei que tem com isso? Ela falou, porque agora eu posso dormir com o meu marido. Até então, desde que casei com ele, ele é agricultor e ele trabalha com irrigação, e a irrigação usa no quarto à noite, né? Para trabalhar a irrigação, agora com a energia solar ele trabalha durante o dia, a gente dorme à noite. Ah, que bacana, né? Para fazer energia solar, salvando o casamento. Eu tinha falado para pensar nisso, mas pode ser também, né? Então, nós precisamos fomentar a questão das políticas públicas voltadas para a energia solar, como é que gera essa transformação social, garantia de mercado competitivo e que seja acessível e que ela possa impulsionar os nossos projetos de vida, né? Sobre a política pública e a política social, eu vou aqui delogar do ponto de vista conceitual, mas eu trouxe aqui uma simples citação para destacar que a política na sua configuração presente e descrita tem a conotação de política pública, a qual enrola a política social, ou melhor, a política social é uma espécie de gênero da política pública. E essa política pública que precisa ser uma política social, ela traz consigo a ação de órgãos públicos, agentes da sociedade, um papel do Estado e uma política pública com ações que compreendam o marco social. E essa política pública não necessariamente ela tem que ser alavancada pelo Estado, mas ela pode ser também promovida por entidades, por instituições, assim como a BGT está fazendo, a decisão do momento, né? Pensando a partir de um fundo internacional, um recurso que permita o desenvolvimento de um projeto de uma política pública social. E as políticas públicas são conjuntos de programas, ações e atividades que podem desenvolver com o poder público, direto ou indiretamente, uma política pública precisa assegurar o direito de cidadania dos cidadãos. O que nós buscamos com esse projeto MOTE é assegurar esse direito de cidadania ao cidadão, tendo a fonte solar como uma fonte promotora dessa autonomia e dessa liberdade energética. A Constituição brasileira assegura esses direitos, mas muitas vezes eles não são respeitados. E o que nós temos aqui é um grande desafio de assegurar que a política pública social contribua para esse direito de cidadania. E contribuir para a efetiva concretização do direito do ser humano, a autonomia, a informação, a convivência familiar, a comunidade saudável, o desenvolvimento intelectual, as várias oportunidades. E como diz o senhor Anilá do Mato Grosso, salvar o tratamento dela também, né? Poder tributar como se fosse a noite. Bom, e aí, quais são as instituições promotoras e organizadoras do projeto MOTE? A BGD, Associação Brasileira de Geração Distribuída, que conseguiu, numa ação anterior, reconhecer a oportunidade, em parceria com o MOTE, uma instituição Charles, no estilo de MOTE de Leijon, e buscou, no grupo Capacitar, e na doutora Sol, que é a minha empresa, o parceiro para realizarmos, então, e desenvolvermos a concepção desse projeto. Quais são os objetivos? Gerar um compêndio com as principais críticas públicas em nível estadual, principalmente municipal, visando fomentar a geração e a otimização de energia como eixo transversal para o desenvolvimento social. Ou seja, uma ampla pesquisa para a geração de conteúdo e criação de material, um compêndio, em forma de uma cartilha de um livro publicado. Fomentar a utilização do potencial regional de geração distribuída do Estado do Amazonas, proficiar aos formadores de políticas públicas, dirigentes de entidades de governo, do setor produtivo, universidades e institutos de pesquisa, contato direto com experiências residuosas, por meio de palestras, redes e debates, debater a importância de caracterização do potencial energético regional como componente do desenvolvimento regional no âmbito do governo e do setor produtivo da academia. Então, aqui nesse... Buscando o desenvolvimento desses objetivos, trabalharemos também com uma proposta que eu desenvolvi, que é a criação de uma metodologia na minha tese de doutorado, que é a MAI, a metodologia da ação interdisciplinar, em que a gente envolve os atores da S4, governo, Estado, sociedade semi-organizada, instituições de ensino, pesquisa e inovação e empresas. E o público-alto desse projeto são todas as entidades públicas e privadas que desenvolvem comercializando produtos e serviços ligados à cadeia de produtos de energia a partir da geração distribuída, o setor público, o prefeito, os educados, os vereadores, secretários e técnicos de municípios do Amazonas e o Estado do Amazonas. Aqui também, para o outro assunto público-alto, trabalharemos no desenvolvimento da MAI, a metodologia da ação interdisciplinar. Os resultados esperados, meu tempo já está a ver escasso, eu já vou finalizando. Esperamos, então, após seis meses de trabalho, elaborar um texto, a confecção de uma cartilha, visando orientar os agentes públicos sobre todas as suas críticas públicas fomentadas dentro do nosso país, que podem ser incentivadas, desenvolvidas, aplicadas, por exemplo, de boas práticas já executadas no Brasil, ou em fase de inovação, de maneira fomentada, o mercado de geração distribuída, com fontes renováveis de energia. Ao final da execução dos serviços, espera-se uma acertura ambiental, com pesquisas realizadas, as suas críticas revisadas, totalmente organizadas, com um trabalho de pesquisa, que será apresentado no Fórum GD, a ser realizado em 23 e 24 de setembro de 2020, em Manaus. E aí nós trazemos aqui uma referência da Fundação, que apoia toda parte do mundo, que busca soluções avançadas para questões climáticas, que trabalham com aumento e uso de energia renovável em países de desenvolvimento, e a energia renovável pode ajudar a desencarar o mundo e reduzir os impactos das mudanças climáticas e transformar a comunidade. Assim, nós nos unimos, então, à Fundação Charles Stilt, à AGB, o grupo Capacitar, por meio da sua unidade de negócios, que é a doutora Sobe. Finalizo, então, agradecendo a todos vocês, que tiraram o tempo de vocês para ouvir a minha exposição, e agradecer imensamente à AGB e todos os parceiros pela confiança que me depositaram. Muito obrigada. deixo aqui o meu contato com alguém que eu falo com as pessoas. E a doutora Sol foi um apelido carinhoso que eu recebi do meu secretário de Estado, quando foi superintendente de energia de Goiás. O meu secretário de Estado me chamava para conversar, para despachar os assuntos, com toda responsabilidade e toda a formalidade necessária de um secretário de Estado, mas ele dizia que eu me lipris doutora Sol, porque na época que eu era superintendente de energia do Estado de Goiás, eu fazia minha peste de doutorado estudando energias renováveis com fogo solar que foi o meu pai. E aí, uma vez, nós estávamos em um auditório, talvez uma quantidade de pessoas, ao menos, acho que tinha umas 300 pessoas no auditório, e as pessoas me conheciam de modo geral, e aí ele falou que eu me lipris doutora Sol, e a partir daquele dia eu virei a doutora Sol. E se eu virei a doutora Sol por uma simples brincadeira, por que não virei o meu próprio negócio? Muito obrigada. Obrigado, a todos os alantes.